Sejam todos bem-vindos ao programa Desenha e Adivinha do Corvo Calamidade. Tentem adivinhar o que está a ser desenhado antes de ficar completo. Aqui vamos nós. Será um tchugo? Um sapato velho, talvez? Ahá! Uma avestruz com um bigode? Um coelho! Ahá! Era uma cadeira! Uau! Está a ficar ótimo! Excelentes palpites, meninos! Por hoje ficamos por aqui. Até à próxima! Adeus, amigos!